e salve rapaziada em trazer um vídeo aqui diferente então temos aqui dois brand de entrada são um escocês que é o black white muito conhecido no país e temos o union blend que é um esqui da destilaria brasileira chamada união se não conhece pesquisa aí que produz alguns uísque que está começando a ter mais qualidade está melhorando já não chega lá é não são blend de entrada sem idade só isso é barato né ambos custaram 70 reais todos os dois foram 70 reais e se o uísque da da onde tem uma cloração bastante clara que nos lembra eu acorde uma cachaça mas não é um uísque e esse rótulo da onde é muito bonito muito bonito esse rótulo ele tem um papel diferenciado botaram a qualidade em primeiro no voto né e o sabor o sabor desse uísque ele é muito melhor do que o black white ele tem mais entrega mais acabamento tem um gosto de chocolate que é maravilhoso e o black white não me agrada muito eu tomo no dia a dia de vez em quando e é isso aí se você tiver oportunidade de comprar esse uísque da union blend pode comprar aquele bastante bom pelo preço dele e é isso aí deixe seu like deixe seu comentário comente se você já tomou esses algum desses uísque comenta o o que você acha e aceitamos